A droga foi carregada em Foz do Iguaçu, local onde a ação começou na tarde de ontem. Equipes realizavam diligências na região e foram informadas sobre a movimentação estranha do caminhão. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, o veículo passou a ser monitorado para identificar o destino da carga. Foi abordado na região central do país. A polícia não informou a localização exata para preservar a investigação. O veículo transportava mais de três toneladas de maconha, em meio à carga de fertilizantes. O motorista foi preso em flagrante e o caminhão apreendido. Ele informou que receberia 40 mil reais pelo transporte. A ação foi conjunta entre a Polícia Civil do Paraná, através da DENARC, Núcleo de Pato Branco, e a Polícia Rodoviária Federal. E a Polícia Civil do Paraná emitiu um alerta à população nesta quinta-feira sobre as modalidades do golpe do PIX. O golpe do PIX é um nome genérico que é dado para qualquer golpe onde se utiliza a ferramenta PIX como transferência. Pode ser utilizado principalmente para transferências rápidas, em que o criminoso vai receber esse valor e, posteriormente, vai difundir, vai difundir, vai divulgar esse valor para centenas de outros PIX, sendo que a vítima não vai conseguir fazer o bloqueio. Esse golpe do PIX pode acontecer de diversas formas. Ou um falso link em que a vítima vai clicar, por exemplo, passando seus dados para o criminoso. E o criminoso, através desses dados, pode se utilizar dessa chave PIX da vítima para fazer transferência para terceiros. Ou um próprio pagamento feito pela vítima e a vítima não se atenta, acaba passando dados do seu próprio PIX para terceiros criminosos. Em todo caso, com transferências de PIX, o Banco Central permite que haja um bloqueio da conta do beneficiário. Vamos dizer que você foi vítima de um golpe e fez transferências via PIX para uma conta de um terceiro que você não conhece. O seu banco deve ter um sistema de alerta se a sua conta, essas transferências, for uma transferência que não é uma transferência ordinária. Deve fazer o bloqueio desse valor. E também o banco do beneficiário deve fazer um bloqueio. Se houver, por exemplo, diversas transferências, não for uma transferência ordinária, você pode ter o seu valor reavido. Em todo caso, é muito importante você juntar provas a fim de trazer elementos para uma investigação da polícia judiciária. Dê print das conversas, dê print das chaves PIX utilizadas pelos criminosos, por exemplo, se você fez transferências via PIX para um criminoso, se era o CPF, se era o e-mail, se era uma chave aleatória e sempre faça o boletim de ocorrência, que no estado do Paraná pode ser feito de forma online.